Foi na PR-182, no trecho entre as comunidades de São Salvador e linha Sagiorato. De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Júlio César Alves, da Rádio Ampere, o acidente envolveu essa carreta carregada com farelo e esse carro emplacado em Bela Vista da Caroba. A carreta bateu em um barranco e tombou após o acidente. A carga ficou espalhada na pista, bloqueada durante a manhã desta sexta-feira. O motorista da carreta, Juliano Gonzato, foi socorrido por uma equipe dos bombeiros e encaminhado a Francisco Beltrão com uma fratura no pé. Já o motorista do carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após a perícia, o corpo, que ainda não havia sido identificado oficialmente até o fechamento desta reportagem, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. O carro ficou completamente destruído e, na pista, marcas do acidente. Peças e um dos pneus do carro também ficaram na rodovia, mostrando a violência do impacto. Com o trânsito interrompido, longas filas se formaram durante toda a manhã nos dois sentidos da via.